Nesse vlog você irá acompanhar minha família passando por várias cidades da Itália. Alugamos um carro e resolvemos fazer um road trip passando por Veneza, a região da Toscana, Portofino e Milão. A nossa primeira parada foi em Veneza. Para acessar a cidade é preciso deixar o carro em um estacionamento perto e ir andando, já que o único meio de transporte permitido na cidade é o aquático, ou seja, barcos, balsas e gôndolas. Mas o estacionamento que paramos fica há 3 minutos andando, então é bem pertinho. Nós chegamos em Milão e pegamos um carro até aqui em Veneza, que dá mais ou menos umas 2 horas. E a cidade está tão linda, está perfeita. Veneza é uma cidade que você tem que tomar cuidado quando você vem, porque se você vier em época de chuva, ela fica completamente alagada. E aí você tem até fotos de pessoas andando com umas botas, com plástico. Então tem que tomar cuidado, dependendo da época. Mas as chuvas são um pouco imprevisíveis, não tem uma época marcada como chuva. Ela meio que às vezes pode vir em momentos variados. Olha que linda a máquina encapada de couro. Muito linda a loja, hein? Caraca. Agora viemos jantar nesse lugar aqui, chamado Tratoria do Forne. Foi muito bem recomendado, olha só. Aqui já serviram uns pãezinhos com manteiga. E esse é o restaurante aqui por dentro. Bem bonito. Eu queria tentar mostrar a sobremesa, mas está difícil. Então aqui é um soufflé de morango. Aqui tinha um tiramisu, que até ainda tem. Muito bom. Eu não sabia que eu gostava tanto de tiramisu. E aqui também é uma torta de frutas. Gente, tem mais sobremesa ainda. Quem esqueceu? Olha só. O negócio aqui não é profissional. Mas será que ele vai dar o recheio também? Só sobrou um. Só preocupação dela se ele vai levar aquilo ali embora. Obrigada. Obrigada. Ficou chocado. Dá um soro. Sobrou ali, ó. Sobrou ali, ó. Gente, ele levou embora, mano. Ele levou o little cry embora. Tinha o resto ainda. A melhor parte, que era o fundinho. Sobrou tudo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Estou aqui em Veneza. Estou exagerada com esse capuz. Não está tão frio assim. Mas ontem eu senti um pouquinho de dor de garganta. Então eu achei melhor proteger meu pescoço agora de manhã, que está friozinho. Mas não precisa disso. Não está tão frio. Mas é que está confio, sabe? Esse quentinho aqui. Mas hoje sim, que é o nosso primeiro dia completo aqui em Veneza. Na verdade, não sei se vai ser completo, porque acho que a gente vai embora já à tarde. Mas vamos passear agora durante o dia. Está um dia maravilhoso. Está um sol. Está lindo Veneza. Coisa mais linda. Vou mostrar para vocês algumas cenas. A cidade está simplesmente perfeita. Não tem cheiro ruim. Não vi nenhum rato ainda. Tudo muito bom. Porque aqui também, dependendo da época, pode ter muito rato. Agora vamos entrar aqui na Basílica. Custa 3 euros o ingresso. Não sei se pode filmar, mas estamos entrando. Vamos agora na Basílica da Praça de São Marco. Isso aqui tem mais de mil anos. E o teto é todo folhado a ouro. Olha só o piso da Basílica. Às vezes, assim, quando você está andando, vem umas depressões, assim, um desnivelamento. Olha que tem um buraco. Maravilha. Quando chove muito em Veneza, enche de água, né? Então, todo lugar que você vai, você já vê essas pranchas aqui prontas. Que é como se fosse uma ponte para as pessoas caminharem por cima quando fica tudo cheio de água. Daí eles espalham isso pela cidade e as pessoas vão andando por cima. Entramos aqui numa loja de doces. Sensacional. Ela chegou assim, dando para a gente provar várias coisinhas. Isso aqui é um doce de pistache. Dentro é molhadinho. Maravilhoso. Esses cookies, muito bom. Esse cookie aqui de pistache é perfeito. Eu amo pistache, vocês sabem, né? Muito bom. Agora viemos almoçar nesse restaurante aqui, chamado Trattoria Bar Pontini. Que também foi indicação de um italiano. Aqui está o endereço. Pedimos uma saladinha de mussarela de búfala, parma, tomate. Eu vou dividir com amone. A gente também vai dividir uma massa. E de prato principal pedimos uma massa com cogumelos, vieira. Agora alguns fatos sobre Veneza. A construção da cidade começou no século V depois de Cristo, após a queda do Império Romano, quando refugiados fugiram para as Ilhas da Lagoa. Mas com o aumento da população, logo eles perceberam que precisavam de mais espaço. Então passaram a cravar postes de madeira, argila sobre o solo, para ampliar a cidade. Hoje, Veneza é conhecida por suas pontes e canais. No total, são 417 pontes e 117 canais. Aqui na cidade, você encontra várias lojas de máscaras, porque o Carnaval de Veneza é uma das celebrações mais importantes da Itália. O uso da máscara veneziana era uma forma de as pessoas esconderem seu status social e identidade e se socializarem com quem quisessem livremente. Para jantar, pedimos um peixe com cogumelos e bacon. Bom dia, pessoal! Hoje nós acordamos aqui na Toscana da Itália. Ontem, saindo de Veneza, nós dirigimos mais ou menos umas duas horas e meia e subimos aqui num morro maravilhoso, que é bem assim, área rural. A ideia é explorar mais as cidades menores da Toscana. Nós já conhecemos Florença, nós vamos passar lá, mas a ideia é passar de carro pelas cidades menores, que tem um visual muito bonito e estou super animada. para o look de hoje eu estou com um suéterzinho azul, essa calça aqui e esse visual maravilhoso. Meu café da manhã foi esse iogurte aqui de abacaxi muito bom italiano. E eu coloquei nuts, sementes, uma delícia! Está um dia tão maravilhoso! O sol não é me enganado, porque está friozinho, mas ele esquenta bem. Então, conseguiria ficar aqui no sol só com esse suéter por um tempo, eu acho. não sei quanto, dá para ficar um tempo assim, não está na nossa real não. Chegamos agora na cidade de San Gimignano, coisa mais linda. Tem um estacionamento aqui, que paramos o carro. Olha, tem um castelo aqui meio destruído, com umas casas em cima. Não sei bem o que que é ainda não, mas eu vou mostrando para vocês. Essa cidade aqui é do século 13, tem 138 mil metros quadrados, não é uma cidade grande. E pelo colher na internet tem por volta de 8 mil habitantes, o que é muito pouco. Olha lá, está vendo quem tem 8 mil seguidores? Acho que é pouco, gente. Estão em uma cidade, tá? E tem várias lojinhas. Tem uma loja aqui, inclusive, chamada Nino, que tem vários chocolates. Eu acho que deve ser uma rede famosa aqui da Itália, porque tinha em Veneza também. É uma loja muito linda. E tem muito doce diferente, doce com pistache, com nozes. Vendem limonchelo, que é uma bebida alcoólica famosa daqui. Também tinha balinha de limonchelo. Assim, muita coisa legal. É uma boa loja para você comprar presentes. Estamos subindo aqui, uma super escada. Olha só, que lugar lindo. Do. Chocada. Olha que lindo, aqui tem uma maquete da cidade que estamos. Em 1300 já estava assim, mas ela tem mais de 2 mil anos. Olha. Aqui está o preço do estacionamento da cidade. Ó, fica bem, bem ao lado. Você para aqui e entra por ali. Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena vir aqui. Segunda parada do dia, viemos aqui no Castelo Banff. Aqui tem uma vinícola, tem restaurante, tem um hotel maravilhoso aqui. O Castelo de Banff estava fechado. Então, o dono lá indicou esse aqui, que é Il Leche. Então, viemos aqui, quase fechando o restaurante, mas ele é bem bonito. Para almoçar, eu pedi uma massa recheada com ricota e espinafre. A Moni pediu uma bolonhesa e todo mundo está mais ou menos nisso aí. Esse aqui foi o restaurante que a gente acabou comendo. Olha lá. Il Leche. Está escrito ali. E está literalmente deserto essa cidade. Não sei dizer. Olha isso. Não tem ninguém. Uma praça vazia, sem ninguém. Olha que lindo. Olha que lindo. Lotado. A cidade está bombando. Saímos do restaurante, dirigimos uma hora e pouquinho, mais ou menos, até Firenze. A gente preferiu passear por Firenze à noite, por ser mais cidade. A gente ia conhecer. Daí tudo bem não ter a luz do sol. E as ruas aqui estão maravilhosas. Todas iluminadas para o Natal. A gente está indo em direção à Ponte Del Vecchio, que é a ponte mais famosa aqui de Veneza. E essa rua, ela é conhecida pelas suas joias. Então, tem várias joalherias aqui. 7 horas e já está tudo fechando. Olha como fica bonita as lojas lacradas. Eu vou dividir um prato de peixe, com amor. Hoje vai dividir, vai dividir. Eu não estava sabendo disso. Você não estava sabendo essa informação? E também vamos dividir uma sopa, viu? E eu pedi uma sopa maravilhosa, com grão de bico, legumes. Nossa, muito boa. Já estamos aqui no hotel. Nossa última noite na Toscana. Com essa vista maravilhosa. Eu já estou meio grogue de sono. Chego uma hora que meu corpo acaba com a bateria. E não consigo mais funcionar. Aí parece que eu estou desanimada. Quer dizer, não é que eu estou desanimada, né? Porque eu estou com sono. Mas, às vezes, estou preocupada. Você está bem? Mas eu estou bem agora. É só sono. E a saúde aqui não está ajudando. Hoje o dia foi maravilhoso. Passamos por cidades incríveis. A Toscana é uma região de 10 províncias. A capital é Firenze. No Brasil se fala Florença. Essa região foi primeiro habitada pelos Etruscos. Mil anos antes de Cristo. Então, tem muita história. Tem muita arte. Tem muita arquitetura antiga. Naquela cidade que a gente foi hoje em São Giminiano. Ela já existe há mais de dois mil anos. É mais antiga que Roma. Então, é maravilhoso. A gastronomia aqui também é incrível. Vale a pena vir aqui e explorar. E tem que ser de carro, tá? Porque as coisas são longe. É bem uma área rural mesmo. E você precisa de um carro para ir de um lugar para o outro. E muita gente estava perguntando no Instagram como é para alugar carro. Para alugar carro aqui na Europa é muito simples. Da mesma forma que você aluga um hotel. Você entra na internet, num booking, no Expedia. Você aluga. Mas eu recomendo você alugar com uma agência de viagem do Brasil. Porque você já fecha o pacote do carro com o seguro. O que pode acontecer é você alugar um carro pelo Expedia, por exemplo. E aí chegar aqui e na hora de retirar o carro. E aí você se deparar com a mulher falando assim. Ah, só que você não tem seguro de nada. Se você bater o carro, você tem que pagar tantos mil euros. Tantos mil coisas. E aí eles vão querer te enfiar um monte de pacote caro em cima da hora. Sendo que no Brasil você pode fechar esse monte de seguro. Dá para alugar um carro por duas semanas. Por dois, três mil reais. Dependendo do carro também que você quer, né? Mas não é uma coisa fora da curva, assim, de surreal. Mas é bom você ver isso antes de chegar aqui. Bom dia com esse nascer do sol aqui na Toscana. Então vamos provar vocês. Lá no Fashion Week. Ai, gente, é uma correria. Gente, é um churinho depois do outro. Agora tem uma prova na Chanel. Tchau, tchau. Tchau. Música Música Vamos chegar aqui na galeria Vitória e Manoeli. Coisa mais linda. Eu vou filmar um pouquinho para vocês. Tem várias lojas de luxo. Acho que tem todas Mas tá um frio, um frio Que eu não sei nem como gravar pra vocês Porque minha mão tá congelando Olha o detalhe do chão As lojas Que coisa mais bonita E aqui tem um hotel Que ele é virado pra dentro da galeria Sabia? Gente, estamos aqui na galeria Eu pedi uma sopa Porque tá sendo necessária E aqui tem Um nhoque Muito bom Não entendi porque ninguém aqui quis provar a minha sopa Tá imperdível, irresistível, mãe Você não tem certeza, você não quer? Obrigada, meu amor Obrigada, você não quer? Meu preço tá melhor que o seu, hein Agora estou aqui Ui, quase que fui, hein Em frente à galeria mais famosa de Milão A galeria não Agora estou aqui em frente à catedral Coisa mais linda Queria tirar uma foto, mas nem dá Olha, tem um monte de gente Tá frio Então Essa igreja aqui foi construída em 1300 E ela é gigantesca O frio aqui Tá daqueles congelantes Da mão ficar dura de gravar stories pra vocês Posso falar? A gente vai fugir daqui Vamos voltar pra Toscana Vamos pra Porto Fino Que lá tá sol, 10 graus Aqui tá 1 1 grau Se não menos Nossa, minha mão gelou Olha a boca branca Hoje eu fui bem saudável Ó, pra finalizar a noite Pedi uma saladinha com lula, batata, legumes Polvo E chegamos agora aqui na praia de Porto Fino É uma prainha bem pequenininha Mas é muito linda E tem um restaurante aqui muito bom Que viemos em 2018 E a gente quer tentar almoçar nele de novo Tá cheio até aqui Porque primeiro que tem um Papai Noel ali na praça Eu passei e reuni um monte de gente Mas eu acho que tem algum cruzeiro parado aqui por perto Por isso tem bastante gente O dia tá tão agradável Super gostoso Por conta do sol Eu nem precisava estar com essa jaqueta Eu vim mais por precaução mesmo E é um visual tão lindo Nossa, e tem umas casas no morro Assim, é surreal Eu não sei onde ela veio Eu me tornou Eu me tornou Eu me tornou Eu só não sei o que fazer Eu quero que a noite Eu quero que a noite E trazer uma de minhas t-shirts Para que o seu perfume Perfume Now, I really get what the love songs are talking about And I just wanna tell her how I feel Screamin' out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast And you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love Um lugar maravilhoso Nós saímos daquela prainha E fomos subindo a rua aqui, ó Olha onde é que a gente tá Mas aqui tem muita gente caminhando pelas ruas É super tranquilo Olha ali Eu fico imaginando Morar assim em uma casa Que coisa espetacular Com um barco assim Um dia Um dia isso nem ainda Há de acontecer Eu não sei se eu filmo Se eu tiro foto Se eu só aprecio Os lugares mais lindos do mundo Com certeza Portinha ali em cima Que a gente foi descendo E chegamos aqui Até a prainha Aqui as praias Uma grande parte da Europa Acho que na Europa inteira Na verdade Não, mentira Não é na Europa inteira Mas a maioria das praias É tudo de pedra Não tem areia Muito menos Uma praia grande Que tem Igual no Brasil, né? Que tem muita areia até o fundo Aqui normalmente são Streitinhas E olha só Mas o ideal, gente O negócio de desufruir Da praia na Europa Não é você pegar uma canga E ficar aqui nas pedras É você alugar um barco Entendeu? Se for pra pegar uma canga Não dá, né? Só se for um iate Tem que ser iatão Olhem só Esse portão aqui De uma casinha bem simples Com um carrinho bem ruim Com uma entrada Pra uma garagem Assim Que deve ser Bem ruim também De frente pra uma vista Que deve ser Bem ruim também É isso, gente Olha a vida que existe Essa que eu quis Agora eu não sei Que eu quero essa vida Quero essa vida Quero essa vista Quero isso pra mim Ih, sobre Meu cabelo Tá tão olhando Mentira Não tá ruim não Mas também não tá bom Porque eu não estou usando Nem condicionador Nessa viagem Porque meu Acabou Não tô comprando Tô usando só Shampoo Do hotel A sorte é que a água Aqui na Europa É muito boa Então dá uma facilitada Mas olha como é que tá O cabelo Aqui não tá muito bom Mas eu dou transplante Um chocolate quente Não é quente calda Uou, olha É tipo brigadeiro E aí, você vai comer Olha A foca não quer Ela tá salivando 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 Nós andamos Uns sete quilômetros Pela costa Aqui de Portofino Toda E agora a gente voltou Pro lugar que a gente comeu E agora que eu tô vendo Gente, que aqui tem Dior Tem Laura Piano Tem Balenciaga Tem Rolex Tudo nessa prainha E aí você Nesses restaurantes Que são poucos Também Vem uns senhorzinhos Assim, italiano Comer Assim Ai, achei um must E Nesse percurso Que a gente fez É cada mansão Que vocês não estão Entendendo Ó aqui Emílio Pucci Não foi não, viu Cara Essa é a praia perfeita Pra morar Porque tem luxo E tem beleza natural E tem sossego É tudo que eu quero Tudo que eu preciso Pra viver Mimada ela De jantar Aqui Em Portofino Pedimos Polvo Como é que é? Mexilhão? Mesa de pescada Ah, eu não sei É uma comida Que eu tô com fome E isso aqui é outra coisa Salada de palmito Palmito E muita comida Essa é minha Muita comida Olha aqui O vidro do carro Todo estourado É isso Música Música Música